Vamos ver agora mais um comando, mais um botão da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer 4.4, este editor de textos que nós estamos estudando. Agora nós vamos nos atentar, nós vamos estudar o botão abrir. Bem, o nome já diz, o próprio botão já é um indicativo do que ele faz. O botão abrir é aquele que permite abrir arquivos armazenados em alguma unidade de armazenamento. Então eu utilizo o botão abrir para abrir arquivos que eu já salvei anteriormente ou que estejam armazenados em alguma unidade de armazenamento, que pode ser um pendrive, pode ser um disco rígido, pode ser uma unidade CD, uma unidade DVD, não importa. Abrir serve para abrir arquivos arquivos armazenados em alguma unidade de armazenamento. Por padrão, o LibreOffice Writer abre os arquivos nativos com a extensão ODT, quer dizer, por padrão ele serve para abrir arquivos da extensão .odt. Por exemplo, um arquivo chamado curso.odt, perfeito? Ele foi feito para abrir esse tipo de arquivos com a extensão .odt. Mas ele é capaz também de abrir arquivos que venham da extensão do Word. Por exemplo, ele consegue abrir arquivos .doc lá do Word, também abre arquivos .docx das versões mais recentes do Word. Então ele pode abrir arquivos até advindos de outros programas, como o caso dos arquivos .doc e .docx do Word. Só que por padrão ele abre os arquivos com a extensão .odt. Ok? Vamos dar uma olhadinha na prática desse botão então. Quando tu posiciona o ponteiro do mouse, como eu fiz aqui, quando a gente posiciona o ponteiro do mouse sobre o botão Abrir na barra de ferramentas padrão, só posicionar ele já mostra qual é a tecla de atalho para esse comando. Observa, a tecla de atalho para o comando Abrir é o Ctrl mais O, que vem de Open, do inglês. Isso porque as teclas de atalho que usamos aqui no LibreOffice não foram traduzidas para o português, então carregam ainda a sua nomenclatura de atalho associada ao inglês. Então quando eu penso em Ctrl O, vem de Open, que é Abrir, é a tecla de atalho para o comando Abrir dentro do LibreOffice Writer 4.4. Isso é importante. Bem, quando clicamos na opção Abrir, ele exibe esta caixa de diálogo, que é onde eu vou escolher o arquivo que eu desejo abrir. Então através dessa caixa de diálogo Abrir eu vou localizar a unidade de armazenamento, onde está armazenado aquele arquivo que eu desejo abrir, localizo o arquivo, clico nele e vou clicar lá na opção Abrir. Então ele vai abrir esse arquivo de acordo com a minha solicitação, de acordo com a minha necessidade. Esta é a base da função do comando Abrir que nós temos aí dentro do LibreOffice, certo? Outro detalhezinho importante para a prova, como as provas sugerem também qual é o menu que nós vamos acessar esses comandos, é bom lembrar que para o comando Abrir também, assim como o botão novo da aula anterior, para o botão Abrir eu também posso utilizar o menu do arquivo. Então observa aí na imagem, tu clica lá no menu Arquivo do LibreOffice Writer 4.4 e lá tu encontra a opção Abrir, da tecla de atalho indicativo ali na própria imagem, Ctrl mais O e consegue também exibir a caixa de diálogo para selecionar o arquivo que o usuário deseja abrir. Sempre valendo a mesma premissa que por padrão o LibreOffice Writer abre arquivos com a extensão ODT, mas ele é capaz de abrir arquivos também com outras extensões, como eu disse ali anteriormente, tanto a extensão DOC como também a extensão .docx. Lembra, Abrir, tecla de atalho Ctrl mais O, botão da barra de ferramentas padrão ou o menu Arquivo, ali tu também encontra a opção Abrir. Ok pessoal? Esse foi o comando Abrir, não esquece, tem sempre reestudar cada um dos botões. No próximo vídeo nós vamos falar de mais um botão do LibreOffice Writer. Então não esquece, se gostou, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo e bons estudos!